Quem é você? Pra jogar o que sinto no fundo do meu coração É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe Diz que não lido pro teu sentimento E aí? Diz que não atesto a todo momento Por aí O que eu vou fazer Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora Se te me espera e só você não vê O grande amor que sinto por você Você duvida do meu sentimento E aí? Diz que não atesto a todo momento Por aí O que eu vou fazer O que eu vou fazer Pra te abrir o meu sentimento Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que O que eu vou fazer 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 Aquele cara que sempre te ama e que O que eu vou fazer Obrigado.